Música Fala galera, beleza? Vocês já ouviram aí que o Galo falou antes de mim, né galera? Mas enfim, fala galera, beleza? Eu sou o Lailton Souza e este é mais um vídeo de speedyart aqui do meu canal. Em primeiro lugar, sejam todos vocês muitíssimamente bem-vindos e fiquem à vontade. Fica à vontade para dar like, para comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Clica também no sininho para receber notificação de quando sair novos vídeos. Não quer fazer isso agora? Não tem problema, aguarda até o final desse vídeo. Só não sai daqui sem fazer isso, beleza? Outra coisa que eu peço para vocês, galera, é que vocês assistam esse vídeo até o final. Vocês sabem que fazendo isso, vocês ajudam muito o canal a crescer, porque o YouTube entende que você acha esse conteúdo relevante e o próprio YouTube compartilha para outras pessoas que também gostam desse mesmo tipo de conteúdo. Não quer deixar o YouTube compartilhar os meus vídeos e ficar com esse papel sozinho? Não tem problema, faça isso você também. Compartilha para pessoas que você acha que também vai estar ajudando nos grupos de pintura, de desenho que você faz parte aí. Manda para geral e com isso você vai estar me ajudando e me motivando a continuar fazendo o vídeo aqui para vocês. Beleza, galera? Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo. Galera, esse vídeo é o vídeo do desafio que eu participei lá do canal Brush Rush com Guilherme Freitas, em que ele fez o desafio com o tema de Meet the Art... Uma parada assim, né? Onde você tinha que postar um desenho contando ali um pouco sobre você, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, né? Muita gente na internet estava fazendo esse desafio, daí o Gui aproveitou para fazer também com esse tema e eu aproveitei para trazer essa arte aqui para vocês, para que vocês também possam estar descobrindo um pouco mais sobre mim, né? Sabendo de algumas coisas. Como vocês podem ver aí já, galera, nesse esboçozinho que eu fiz só mesmo no rabinho, que deu uma finalizada, mas o traço ainda estava bem esboçado, vocês viram que isso aí na minha mão não é um erro de anatomia, tá? Na minha mão direita que está fazendo esse sinal aí do rock, não era erro de anatomia, eu realmente não tenho a ponta do dedo midinho da mão direita, certo? Isso aconteceu comigo quando eu ainda era pequeno, uma janela fechou em cima do meu dedo midinho da minha mão direita e eu perdi a ponta do dedo, né? A parte que fica a unha, essa primeira dobrazinha aqui, eu perdi ela nesse acidente e por isso eu quis trazer aí no desenho esse detalhe, né? E isso foi uma coisa que na minha infância meio que me atrapalhou um pouco nos meus relacionamentos com amigos e coisas do tipo, ou quando criança eu ficava andando com as mãos no bolso, né? Para que as pessoas não percebessem que faltava parte ali do meu dedo e não ficassem perguntando e tudo mais. Minha mãe conta que ainda quando criança, meu pai ele viajou para Fortaleza, a gente era de outra cidade, meu pai viajou para Fortaleza, para trabalho e tudo mais, enfim. E aí minha mãe conta que quando meu pai ligava para falar com ela e aí ele ia falando de um por um com os meus irmãos e comigo, eu sempre pedia para ele trazer um dedo novo para mim, para eu colocar no lugar. Então é uma curiosidade aí sobre mim, se você quer saber um pouco mais sobre mim, então já fica sabendo aí, beleza? Eu não errei a anatomia, tá galera? Outra coisa também é que eu trouxe aí uma roupa também que é muito característica minha, eu gosto bastante de calça marrom, de bota e de blusas cinzas. É quase que fada, eu tenho várias blusas cinzas, eu estou sempre com essa calça marrom e sempre de bota, né? É muito difícil eu trocar, então já deixo aí para vocês como uma característica minha que eu gosto também e tudo mais. E é tão interessante quando a gente vai desenhar pessoas, o quanto uma roupa pode ser algo que vai trazer mais característica para ela e faz com que as pessoas olhem e já sabem o que é ela, né? Tipo, se você faz o desenho de alguém com uma roupa aleatória, a pessoa pode falar, ah, não está parecido, daí você não muda nada no desenho, só coloca uma roupa que ela costuma usar e fala, nossa, está idêntico! Então eu quis trazer um pouco disso também. Essa minha mochila também de décadas, na verdade não, não faz tanto tempo que eu tenho ela, mas eu gosto bastante dela, ela é bem surrada e adivinha a cor dela? Também é marrom, curto pra caramba. E aí as coisas que eu coloquei, galera, que eu sempre costumo levar, na verdade não são coisas só que eu costumo levar dentro dessa bolsa ou coisa do tipo, mas que costumeiramente eu uso quando eu vou para um canto e outro. Então tem aí a minha caixinha das lentes, com um produto para limpeza de lente, tem o meu óculos de grau, meu óculos escuro, minha carteira, na maioria das vezes só com documentação dentro, minhas chaves, que juntamente do meu chaveiro tem a chave da bateria, tem baqueta, tem palheta, tem um celular surrado, né? E aí vocês podem ver a minha altura, a minha idade, quanto eu peso, né? Vocês podem ver que foi nesse desafio que eu mudei a minha logomarca, eu coloquei uma parada mais para o estilo que eu gosto, que lembra um pouco medieval e ao mesmo tempo dos rock e tudo mais, essa parada toda. E aí também eu decidi, quase que por final, adicionar a mesinha de ilustração e tudo mais, que é a que eu tenho no momento, que é a Intuos Draw, né? Então eu quis trazer um pouco das coisas que sempre estão comigo, ainda que eu não esteja levando na bolsa e coisas do tipo, mas que costumeiramente eu sempre estou utilizando e tudo mais, né? Uma coisa também que aconteceu é que nos likes e dislikes que eu adicionei aí, eu não coloquei tudo o que eu gosto, eu dei uma generalizada, por exemplo, rock é uma das coisas que eu mais gosto e música boa, seja em que estilo for, e as coisas também que eu não gosto, eu dei meio que uma generalizada, focando em uma coisa ou outra, mas eu acho que isso conta muito de mim e eu espero que isso, de alguma forma, possa ter mostrado um pouco mais pra vocês de quem eu sou e deixa aí nos comentários se você curtiu, beleza? E essa é a nossa arte final, galera, do Meet the Artist, né? Não sei se a pronúncia é essa, eu também não falo inglês, eu sou brasileiro, eu falo português e ainda nem tão bem, né? Mas enfim, galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, deixa aí o teu like, se inscreve, clica no sininho, e é isso, fiquem todos com Deus e eu fui!